Que bom viver como é bom sonhar E o que ficou pra trás Passou e eu não me importei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vi o mundo com os olhos de cria Que só quer brincar E não tanta responsa Mas a vida cobra sério E realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar aos outros Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol Um dia espero te encontrar Numa bem melhor Cada um tem seu caminho Eu sei, foi até melhor E louco mesmo o Cristo Quero e não desisto Educar o país E como é bom ter Do que se orgulhar A vida pode passar A vida pode passar Não estou sozinho Eu sei, eu sei, eu sei Se eu tiver fé Eu volto até sonhar Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol O amor é sim A paz de Deus Em sua casa O amor é sim A paz de Deus Que nunca acaba O amor é sim A paz de Deus Em sua casa O amor é sim A paz de Deus Nossas vidas Nossos sonhos Têm o mesmo valor Nossas vidas Nossos sonhos Têm o mesmo valor Eu vou com você Pra onde você for Eu descobri que a azul A cor da parede Da casa de Deus Não há mais ninguém Como você Eu